Então, mais uma vez aqui em Saquarema, dando a vocês o informativo do surf de Saquarema. Hoje, infelizmente, o mar está igual ontem e nós descampamos para um outro lugar para poder falar um pouco também do que será esse evento de Saquarema. E nós gostaríamos de agradecer muito a Espuma da Praia, que tem feito um trabalho paralelo com a gente para poder evoluir essas informações a vocês. E hoje nós vamos deixar uma pequena palhinha com o Ian para ele nos informar o que será esse evento WQS em Saquarema, o que isso representa. Ian, como é que é esse campeonato em Saquarema? É muito legal esse campeonato tão grande como esse voltar para Saquarema. O Havaí ter boas ondas nesse campeonato, vai ser bem diferente de qualquer onda do Brasil, então a expectativa é muito boa para que esse seja o melhor campeonato que o Brasil já teve. Muito bacana. E realmente nós temos uma entrada de suel para chegar aí, para deixar o mar realmente brindando com todo mundo com um campeonato mundial. E obrigado mais uma vez, nós estamos aí mais uma vez amanhã para fazer outro informativo para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.